O que é o adaptógeno? O adaptógeno é um conceito que, na verdade, não é muito bem definido na ciência. Esse conceito de substâncias adaptógenas foi criado na Rússia, na antiga Rússia comunista, por um cientista russo chamado Lazarev. O que seria o adaptógeno para ele? Uma substância que geraria uma adaptação a um estresse, onde o organismo chegaria a um outro nível, onde ele conseguiria reagir melhor a determinado estresse. Então, vamos lá. Como é que eles fizeram isso? A primeira substância que eles testaram, eles começaram a estudar muitos adaptógenos na época da Guerra Fria, porque eles queriam substâncias que dessem um maior poder de fogo, um maior poder de resistência para os soldados russos. E a primeira substância que eles testaram foi o ginseng indiano, o ginseng chinês, o panax ginseng. E como é que eles fizeram? Num campo de concentração siberiano, parte dos prisioneiros usavam o ginseng e parte dos prisioneiros não usavam. E eles viram que os prisioneiros, que os detentos lá, que os exilados, que usavam o ginseng, aguentavam mais os trabalhos de campos forçados. Não morriam menos, o negócio era meio em Mengele, né? Mas foi assim que foi feito. Só que, não era fácil para a Rússia depender de suprimentos chinês, né? Depender de panax ginseng. Então, eles começaram uma busca por adaptógenos, por substâncias semelhantes russas. A primeira substância que eles encontraram se chamava eleutero, que é o ginseng siberiano. O eleutero era usado pelos nativos lá da Sibéria, daquelas regiões. E eleutero promove uma melhora de imunidade. Mas não é uma melhora tão significativa, não é uma coisa tão evidente quanto o do panax ginseng. Depois de algum tempo, eles encontraram a rodiola rosa. A rodiola rosa ocorre em várias regiões montanhosas no mundo, nos Alpes, nos Himalaias, etc. Em regiões montanhosas muito altas. É uma flor muito delicada. Para a rodiola sobreviver nessas regiões muito altas, onde você tem radiação ultravioleta, você tem ventos gelados, você tem baixa oxigenação. Para quem nunca viu a rodiola, é uma flor muito bonita, muito tênue. Assim, geralmente ela é amarela ou rosa mesmo. Para ela sobreviver nesses climas tão duros, com radiação ultravioleta, com ventos frios, ela precisa de ter mecanismos poderosos de proteção celular. É o que torna a rodiola tão poderosa. E eles encontraram a rodiola rosa. A rodiola rosa realmente, principalmente aquela rodiola rosa que é colhida lá de cima, que é colhida lá do pico do morro, daquelas alturas, ela realmente é um adaptógeno muito poderoso. Então é assim que surgiu o conceito de adaptógeno. E olhando-se todas as culturas medicinais do mundo, você vê que em todas elas você tem substâncias com essa propriedade. Então, por exemplo, na Malásia você tinha o tongkat ali, que era o ginseng malásio. Na Índia você tem alguns, você tem o roly basil, que é o manjericão sagrado. Você tem a ashwagandha, você tem a bacopa. Na Índia você tem o panaxi ginseng. Em vários locais da Ásia você tem o ginostema. No Brasil você tem a pifáfia, que é o ginseng brasileiro. Você tem o guaraná e por aí vai. Então esse é o conceito de adaptógeno. Outras substâncias não são caracterizadas como adaptógenas, mas elas também têm propriedade de melhorar... Saludos? Elas também têm propriedade de melhorar certos aspectos do estresse, embora não tenham uma ação adaptógena full. Então, por exemplo, você não pode dizer que a camomila não ajude a lidar com o estresse, ou que o chá verde não ajude a lidar com o estresse, ou que o chamate não ajude a dar energia, né? Mas não podem ser chamados de adaptógenos propriamente. Então vamos lá. Alguns adaptógenos. Aqui no Brasil nós temos o guaraná. O guaraná ele é associado a uma redução de fadiga e a um provável aumento de longevidade. O guaraná, para você ter uma ação adaptógena, você não precisa de doses tão altas. São doses, inclusive, menores, onde a cafeína não se torna o elemento principal do guaraná. Doses de 40, 80 miligramas. Doses baixas até, que tem muito pouca cafeína, mas são as doses que, em estudos, mostram a melhor potência do guaraná como adaptógeno. Basta tomar aquela colherzinha de café de manhã, em jejum. Aí vamos lá. Além do guaraná, nós temos aqui no Brasil a pifáfia. A pifáfia é usada em toda a América do Sul e Central por populações indígenas. Tem várias. Tem a pifáfia paniculata, tem a pifáfia glomerulosa. E ela é usada com o seguinte nome, para todo. Porque ela teria múltiplos benefícios em múltiplos domínios. Então, ela é principalmente boa para a imunidade. A pifáfia tem o germânio. Para quem quiser as propriedades benéficas para a imunidade da pifáfia, o mais recomendado é que seja tomado chá. Mas a pifáfia também tem esteroides vegetais e tem várias substâncias esteroidais que, por exemplo, ativam o gaba. Então, a pifáfia tem uma ação energizante, uma ação calmante. Ela é, de certa forma, parecida com a ashwagandha. Os índios usavam ela, na verdade, para tudo. É muito provável que ela proteja contra o câncer, é muito provável que ela proteja contra infecções virais, que ela melhore a libido, melhore a longevidade. Eu gosto muito da pifáfia e eu percebo uma calma e uma maior vitalidade com o uso da pifáfia. Vamos lá. E nós temos outras. Marapuamo. Nós temos vários adaptógenos aqui no Brasil. Vamos lá. Na Índia, nós temos roly basil. Roly basil, o manjericão sagrado, ele é um adaptógeno que ele leva uma calma, ele pode ser tomado também em chá, geralmente à noite. Ele leva uma sensação de calma maior, uma sensação de estresse menor. Ele impacta também no cortisol. Ele leva também uma melhora da imunidade, uma melhora da testosterona, quando a testosterona está rebaixada em situações de estresse. E o roly basil, ele também melhora a capacidade de detox do fígado. Qual que é o problema do roly basil? Ele tem uma substância chamada ácido ursólico, que pode impactar de uma forma transitória, mas pode impactar na fertilidade feminina. Isso não acontece com homens, só com mulheres. Então, se você é uma mulher que está tentando engravidar, eu não te recomendo, de forma alguma, usar o roly basil. Vamos lá. Eu gosto muito também da ashwagandha. A ashwagandha, na verdade, é a minha queridinha. É um dos adaptógenos que eu uso. É o principal, eu não fico sem. A ashwagandha é um poderoso redutor do cortisol. Ela baixa o cortisol para quem tem o cortisol alto. E é não só baixa o cortisol, mas ela sobe um pouco a testosterona. Então, ela muda a relação entre testosterona e cortisol. Mudando a relação entre testosterona e cortisol, a ashwagandha, na verdade, tem impacto sobre a libido, tem impacto sobre a performance expositiva, tem impacto sobre a própria disposição. Eu acho a ashwagandha, na verdade, o melhor adaptógeno que existe. Além dessa melhora da relação testosterona-cortisol, onde ela aumenta um pouquinho a testosterona, baixa o cortisol e assim multiplica essa relação, que é uma razão, né? A ashwagandha age como ansiolítico, mas principalmente nas pessoas que têm um estresse ansioso. Ela combate a fadiga. E algumas pessoas se sentem mais fadigadas com a ashwagandha, porque como ela reforça a ação do GABA, em algumas pessoas ela torna essa ação do GABA muito desbalanceada. E a pessoa sente uma certa sedação, tá? Então isso pode acontecer com a ashwagandha também, essa sedação, essa puração excessiva do GABA. Principalmente quem bebe ou toma antibenzo de azepínico, ou toma muitos chás, pode potencializar isso. Nesse caso, o ideal é baixar as doses. Mas na maior parte das pessoas, a ashwagandha também protege contra a fadiga, melhora a capacidade de detox no fígado, ela estimula a tireoide, podendo ajudar no hipotireoidismo subclínico. A ashwagandha protege, ela tem uma ação contra as células cancerosas, e ela é muito boa para vencer a fadiga nas pessoas com câncer. A ashwagandha diminui dores articulares. Apesar dessa regra de, em geral, a gente tomar cuidado com adaptógenos para doenças autoimunes, a ashwagandha já foi usada com sucesso na melhora de sintomas de artrite reumatóide. Então é um adaptógeno que provavelmente também é seguro no lúpus, na artrite reumatóide, na artrite psoriática. Realmente é um adaptógeno fantástico. Ela também melhora, baixa um pouco o colesterol total, baixa um pouco o colesterol HDL, baixa um pouco o LDL, tá? Agora vamos lá, passando mais um pouquinho, vamos lá um pouquinho mais para a Ásia profunda. Vamos lá para a Malásia, né? Lá perto da Oceania. Lá a gente tem o Tongkat ali, o Long Jack, que é o ginseng malaio, né? Que é muito bom para a libido, bom para a performance esportiva, e tem uma sessão de combate ao estresse mais lenta, tá? Vale muito a pena. Quanto ao aumento de testosterona é questionável, ele aumenta um pouco a testosterona também, baixa um pouquinho o cortisol, faz algo parecido com a ashwagandha. Agora é muito bom para a libido. Aí vamos lá, nós temos, na Índia nós temos o ginseng, né? O ginseng é muito bom para a fadiga, é muito bom para a cognição, é muito bom também para o desempenho esportivo, e o ginseng, pouca gente sabe, mas é muito bom também para a melhora da qualidade do sono, tá? Eu esqueci de falar lá um pouco de tempo antes na Índia, mas a bacopa também é usada na medicina indiana, né? Não só para a melhora de cognição, para sintomas digestivos, para a ansiedade, mas ela é usada também como adaptógeno. Então é um adaptógeno mais fraco, mas a bacopa também melhora a resistência ao estresse. Aí vamos lá. Além da bacopa, agora vamos voltar, a gente já falou do ginseng, né? Que é bom para a performance expositiva, para a melhora do aprofundamento do sono, para a energia, né? A gente tem um ginseng que é chamado de ginseng de pobre, em alguns locais, que é hoje de gelgulang, né? Que é a erva da mortalidade, que ele é muito parecido com o ginseng, tem propriedades semelhantes, só que ele, aparentemente, ele estimula uma enzima chamada MPK, que tem o potencial de aumentar a longevidade. O gelgulang, ele não faz parte da medicina tradicional chinesa, embora seja usado em várias províncias chinesas, em alguns outros lugares do Oriente. Ele se destaca também por uma propriedade antidiabética. Eu gosto muito do ginostema, eu também costumo usar. Aí, subindo, a gente tem, subindo aqui para a Rússia, né? A gente tem o helioteros, como eu falei, que eu nunca usei, não costumo passar, mas ele é muito bom para, ele é bom para a imunidade. A gente tem a rodiola rosa, que, como eu disse, ela tem algumas ações, as duas principais ações, que eu poderia dizer da rodiola, são a ação antifadiga, tá? E anti-estresse. Inclusive, para isso, a rodiola rosa, ela pode ser usada antes do evento estressante. Então, por exemplo, antes de você fazer um treino muito intenso, ou perder uma noite de sono, ou passar por uma rodina que você acha que pode baixar a sua imunidade, e pode te vencer pelo cansaço, você pode usar até 600mg de rodiola, que são duas cápsulas de fisiotom bastam. Ela te ajuda a segurar esse estresse. Além dessa ação contra a fadiga, a rodiola, ela também é poderosa, ela é poderosa não, ela é um antidepressivo fraco, mas ela pode fazer essa melhora de humor. Ela realça, reforça um pouquinho a serotonina. Eu gosto dela com 5-HTP, por esse motivo. A gente tem nos Estados Unidos da América, a gente tem um outro ginseng, que é o ginseng americano, que é norte-americano, que é o Panax quincofolius, que é um ginseng que tem a propriedade mais calmante e imunostimulante. Então, basicamente, esses são alguns dos principais adaptógenos. Para quem tem o cortisol baixo, é uma substância adaptógena que pode ser usada, ou licorice, ou alcaçuz, que costuma aumentar o cortisol, é uma opção nesses casos. Eu esqueci de falar da medicina indiana, um que eu acho maravilhoso, que é o astragalus, da medicina chinesa, desculpa, o astragalus. Eu esqueci de falar também, não falei aqui dos cogumelos, como por exemplo o reich, que também tem propriedades adaptogênicas. Todos os cogumelos têm. Então, por exemplo, quando você come cogumelos, pode ser até o paris, que a gente vê, o shiitake, todos eles têm propriedades adaptogênicas. Ou então o reich ou o ganoderma lúcido, você tem o cordyceps, você tem o lion's mane. Todos esses cogumelos têm propriedades adaptogênicas. Alguém perguntando se pode manipular a ashwagandha e gaba juntos. Poder pode, mas não faz muito sentido, porque são duas ferramentas diferentes, então acho que elas, em geral, é melhor que elas usem, tenham cursos diferentes. A ashwagandha deve ser usada, geralmente, no café da manhã e no almoço. Enquanto o gaba deve ser usado antes do momento que você quer a ação dele. Mas eu acho o gaba muito bom. Para quem toma rivotril e essas coisas, a pessoa não sente nada com o gaba. Mas uma pessoa como eu, que não toma rivotril, se eu estiver nervoso e eu machucar duas cápsulas de 100mg ou 200mg de gaba, eu fico calmo na hora. Então vai muito do quanto o seu cérebro foi adaptado a esse tipo de coisa. Vamos ver se tem mais algumas perguntinhas sobre adaptógeno. Eu só queria explicar um pouquinho sobre o que era adaptógeno, já que eu abri a caixa de perguntas sobre o tema. Não, ginseng não é ginkgo biloba. Ginkgo biloba até tem propriedades adaptogênicas, mas é uma outra erva da medicina oriental que tem um potencial de melhorar a vascularização, de agir como antioxidante cerebral, de melhorar a vascularização para o cérebro e para o resto do corpo e de também, da mesma forma que o abacopa, melhorar a cognição. A gente pode falar o mesmo também da centelha asiática, mas elas não são propriamente, a gente não costuma botar essas duas dentro dos adaptógenos. Tendinite do supraespinhal, você pode fazer, é importante você determinar se tem ruptura ou se só tem tendinite, você pode usar fitoterápicos, você pode usar o colágeno tipo 2, você pode usar fitoterápicos como por exemplo a bosvelha, a curcumina, a bromelina, etc, a sucupira. Você pode também fazer tratamento com ozônio, tratamento com prolozônio, com injeção tópica, tem muita coisa a ser feita, fisioterapia, tem muita coisa a ser feita sim. Alguém perguntando onde a gente se acha adaptógeno. Vamos lá. Guaraná você acha em qualquer lugar, em qualquer lugar você encontra Guaraná, o pó de Guaraná, a PFAF você acha em lojas de produtos naturais o pó do ginseng e acha também o chá para você fazer. A esfaganda geralmente é manipulado, mas como alguém disse, a Viva Regenera tem, e você acha em sites na internet. Rodiola você acha em farmácias como o Fisiotom e você também pode manipular diferentes rodiolas onde a variação entre salidrosídeos e rosavinos, que são duas substâncias que elas têm, dão diferentes propriedades. Mas tem uma rodiola que você acha fácil, que é o Fisiotom. Pode ser manipulado também. Os outros todos você acha de forma manipulada, tipo Helioteros, Holy Base, a X. Sandra Sinensis, que eu não falei, que é um outro da medicina tradicional chinesa, que é muito bom para cognição. Você consegue manipular hoje em dia também. O Tom Kikatiali você acha só manipulado. Eu não falei também da Maca, que dá nos Andes, que é boa para libido, para energia, que é muito fácil de achar, por a vida, por exemplo, tem. Eu desenvolvi também pela Dr. Fush e para eles, não, para a Floravita, é um manipulado que tem Astragalus, Ashwagandha, é o adaptogênio. Tem Astragalus, tem Ashwagandha, tem PFAF, aí tem um pouquinho de Paulina Cupana. Se você for comprar por eles, você compra pelo Cupondindo. Eu achei um adaptogênio muito bom, que é bem equilibrado para não dar efeito colateral e para colher benefícios de todos. E é isso. Você tem várias opções de adaptogênios. várias. Todas elas boas e todas elas assim com as suas vantagens e desvantagens e bastante acessíveis. Lembrando, se você tiver doença autoimune, você deveria preferir adaptógenos, como por exemplo, que não estimulem tanta imunidade, como por exemplo, a rodiola ou o guaraná. m que não estimulem lain, Então deixe de sucrer